Mano, minha mãe chegou aqui Chegou as luvinhas que eu pedi Pediu umas luvinhas pra poder fazer Os exercícios melhores que eu tô fazendo Caralho, que luvinha braba Olha lá o salve do Sidon, olha a galera Doca! M4 gritando o meu nome Caralho, olha as luvinha, galera Caralho, ela tem uma fricção Aqui, não sei o que Nossa, que gostoso